Cultura Livre por Apanhador Só Olha, tia, mais uma vez eu vou dizer, tia, Cultura Livre é um programa totalmente maravilhoso, tia, então assim ó, desde o Guri eu escuto, desde o Guri eu vejo, desde o Guri eu acompanho, assim ó, Roberta, parabéns, tá, toda a equipe tá de parabéns por fazer todo esse caldo cultural aí, então assim ó, muito obrigado pelo convite e até uma próxima. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando. Cultura Livre. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli, começando Cultura Livre e hoje eu recebo por aqui Apanhador Só. Essa balela que não vai colar Não tá tão fácil assim pra convencer Esse teu papo de querer crescer Na parceria, jogo aberto e tal Não cola mais, já deu pra perceber Que se alguém sai ganhando aqui é tu Aqui tem peito pra identificar Que ao contrário do teu lá, lá, lá Negócio ainda é nada mais do que mananete no nosso O teu esquema sempre foi lograr Criar uma imagem boa pra vender Na captura do nosso querer Tá conseguindo é nos provocar Toma cuidado pra não se perder Que aqui na espera tão querendo Um Um só que sirva pra exemplificar Que volte vivo pra poder contar Como é que fecha-se lacrado, interditado aqui o nosso O teu esquema sempre foi lograr O teu esquema sempre foi lograr Criar uma imagem boa pra vender A captura do nosso querer Tá conseguindo é nos provocar Toma cuidado pra não se perder Que aqui na espera tão querendo Um só que sirva pra exemplificar Que volte vivo pra poder contar Como é que fecha-se lacrado, interditado aqui o nosso Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Apanhador só, mordido, começando o Cultura Livre de hoje Apanhador só é uma banda gaúcha Com dois discos lançados Mais um compacto e mais um sub-álbum O mais recente é esse aqui Antes que tu conte outra Vou apresentar todo mundo Aqui do meu lado, Alexandre Kumpinski Do lado dele, Felipe Zancanaro Diego Poloni Fernão Agra Sempre com essa cara E André Zinelli Vocês lançaram o primeiro disco em 2010, foi isso? É, o primeiro álbum foi E o Antes que tu conte outra Lançaram em 2013 Exato E é muito diferente, né? O som desses dois discos O que que vocês buscaram nesse segundo disco? Olha Acho que antes de saber exatamente o que a gente tava buscando Acho que a questão é Como que a gente tava Como que a gente se sentia, né? E na época Muito mais do que antes do primeiro álbum A gente tava se sentindo muito incomodado Muito desassossegado mesmo com muitas questões E no âmbito social e político E acho que daí que veio essa grande mudança Talvez a gente tenha mudado muito como pessoas De um disco até o outro E daí naturalmente O que a gente produz artisticamente tem a ver Reflete o que a gente pensa Da vida e do mundo de uma forma geral Tem uma pergunta do chat da Tabata Souza Que acho que vai responder também E que tem a ver com essa primeira pergunta Que é quem é esse senhor na capa do disco? Esse senhor É o Zé da Terreira Ele é um dos Fundadores da Terreira da Tribo Que é um grupo de teatro de rua Muito importante lá em Porto Alegre Eles fazem um trabalho Bem massa Não só de teatro de rua Mas também de oficina Em regiões periféricas E tudo mais E é isso O Zé da Terreira Ele é uma figuraça É um cara muito querido A gente se aproximou bastante Desde que o álbum foi lançado Desde que ele está na capa E agora é muito louco Antes a gente se encontrava muito pouco na cidade Desde que ele virou a capa do disco Agora toda semana pelo menos a gente se vê Se cruza Vocês encontram ele E tem a parte dúbia daqui Que eu achei que era dor de barriga Mas tem gente que diz outra coisa Que ele está gargalhando Que ele está gargalhando com dor de barriga Isso foi buscado Era justamente a intenção do Rafa Rocha Que foi quem tirou a foto Quem fez o projeto gráfico do disco Ele queria uma expressão Que fosse dúbia mesmo Que não soubesse se ele estava rindo Ou chorando Sentindo dor Ou enfim Confesso que eu fiquei triste Quando depois que vocês falaram Que ele podia estar rindo Eu falei Nossa Que trágica que eu sou Eu pensei na dor de barriga na hora Nunca tinha passado Que ele estava gargalhando Agora eu olho e falo Não Ele está gargalhando Mas pode qualquer coisa Vale tudo Vale tudo Trágica é trágica Fazer o que Vamos mais uma? Vamos Dobro uma esquina Dobro outra esquina Mais uma esquina E ainda uma outra a mais E tu voltou Pro mesmo lugar Sem gasolina Ainda a buzina Que te azucrina Pressiona internamente A tua cabeça Que quer gritar O olho pisca Querendo saltar O lábio sobe Querendo rosnar A veia salta Não vai aguentar Vita Eu estou cansado Do pra lá e pra cá Eu quero brisa leve Se a vida é faísca Que brilhe devagar Lucas Se engraçado Às vezes faz doer Eu quero rir com cãibra Até abrir ferida Eu estou por me perder Tu te ilumina Tomando um uísque Com guaraná Cadê tua mina Tá com a comanda Ah, fala demais Fuma demais Bebe demais Ah, calcula demais Planeja demais E nada demais E nada demais Vou ao comício Faço exercícios Mas nem o indício De como eu vou fazer Pra ela perceber Que seu pedalo Ela é corrente Perceber Que seu calo É porque não sei mais Se todo é difícil Deixar resquícios Com que artifícios É que eu vou conseguir Fazê-la perceber Que se a medalha é minha É dela e perceber Que se eu corro abertamente Eu vou mais Tô junto nessa De querer cantar Um verso com coragem Que sirva de bandagem Porque se quer curar Cairá Um meio tom sem aviso A conta é tua E o risco É o próprio riso a cantar Eu dobro a esquina O calor no asfalto O mar, o luar Procuro a sombra Eu vou de boa E o mundo vai ficando grave Com todo estorvo O precipício O muro em cima Todo entrave Grave Com todo estorvo O precipício O muro em cima Todo entrave Grave 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 Apanhador só aqui no Cultura Livre. Eu adoro quando você fala, eu tô por me perder. Porque a gente não costuma falar em São Paulo assim, mas é tão bonitinho, eu tô por me perder. Pois é, eu não sabia que não se falava assim por aqui. Eu tô por algo, né? Tô com vontade de fazer. Eu, pelo menos, nunca falei. Então eu vou começar a usar, eu tô por me perder. Bom, e agora a gente vai ver quem esteve no radinho de pilha do Cultura Livre. Olha só. Hoje eu recebo por aqui Mano Maltês, cantor, compositor, artista plástico, skatista. Marcelino Freire, escritor. E Alessandra Leão, cantora e compositora. Juntos, eles fazem aqui Ossos do Fídeo. Oferenda não é essa perna de sofá, essa marca de pneu, esse óleo se breou. Peixes entulhados, assassinados, minha rainha. Oferenda não são essas latas e caixas, esses restos de navio, baleias encalhadas. Pingüis, tupiniquins, mortos e afins, minha rainha. Não fui eu quem lançou ao mar essas garrafas de coca, essas flores de bosta. Não mijei na tua praia, juro que não fui eu. E não são para o seu altar essas lanchas e ates, esses transatlânticos. Eu já comecei a pensar, a musicar algumas coisas do Marcelino já tem um tempo. E agora tive um pouco de tempo para fazer isso. E foram surgindo, além de musicar contos, que era a primeira ideia, foram aparecendo letras que ele está fazendo agora também, que ele não fazia antes. É porque no meu blog, Ossos do Ofídio, eu coloco... Você tem liberdade para colocar várias coisas que você não vai nem publicar. Então o blog tem muito isso. Então aí eu coloco uns poeminhas e umas letras, umas coisas que eu digo, olha, quem quiser fazer música, faça aí. Neste dia 2 de fevereiro, peço perdão, minha rainha, se a minha esperança é um grão de sal, espuma de sabão, nenhuma terra à vista, neste oceano de medo, nada, minha rainha. Amém. Cultura Livre Cultura Livre de volta na sua televisão. Hoje recebo por aqui Apanhador Só. Quem produziu esse disco? Foi uma galera. Foi o Gustavo Lenzo, o Zé Negro, o Diego Poloni, que está aqui com nós. Uma Faixa teve o Antônio de Paula Ternura produzindo junto com a gente, a gente também produziu a banda inteira, produziu junto, então são, no final, sei lá, umas oito pessoas. Duas ou três milhões, mais ou menos. Aproximadamente. E vocês gravaram aonde esse disco? Nós gravamos, isso também é um pouquinho... Em vários lugares também. Em vários lugares, é. A gente começou gravando ele num sítio em Gravataí, que era onde a gente pretendia fazer a pré-produção do disco, mas acabou que a gente já gravou algumas coisas, inclusive nessa fase que o Diego Poloni estava junto já gravando, e muita coisa valeu, foi pro disco final, né? Pro resultado final do disco. Daí a gente saiu de Gravataí, veio pra São Paulo, gravou aqui, daí no estúdio do Zé Negro, com o Lenza junto e tudo mais. E aí depois a gente fez uma semana em Porto Alegre, na minha casa lá, pra fazer um arremate de algumas coisinhas que faltavam, e algumas sonoridades que a gente queria que fossem um pouco mais caseiras também, usar uns reverbs da sala, de casa e tal, fugir um pouco da sonoridade do estúdio, daí a gente aproveitou. Então foram esses três lugares, Gravataí, São Paulo e Porto Alegre. Só gente boa na produção, né Diego? Se estão dizendo, quem sou eu pra contradizer? Zé Magia, Zé Magia Negro, que é o apelido carinhoso que eu inventei pra ele, Gustavo Lenza. Lembrando então também que tem show do Apanhador Só em São Paulo, no auditório do Ibirapuera, dia 10 de maio, é isso? Exatamente. Já vou anotar na agenda que eu vou. Vamos mais uma? Vamos mais uma. A próxima se chama Despirocar. Faz tempo do coasia, durmo mal, tenho alergia, quando acordo nem bom dia, do chá frio ainda me tai. Atraso permanente, escolho a roupa, escovo os dentes, abro a porta da frente, a luz do dia me corrai. Então eu me pergunto quando sobra algum segundo em que eu repito sobre o mundo, Se funcione, coisitão, concluo o que tá preto, a situação pra lá de azedo, leite, quinta, sai da teta, nem sequer é integral. Desesperado eu penso em gargalhar, mas decido respeitar a minha dor, talvez seja melhor despirocar. De vez, talvez, de vez. De vez, talvez. Desesperado eu penso em gargalhar. Desesperado eu penso em gargalhar, mas decido respeitar a minha dor, talvez seja melhor despirocar. De vez, talvez, talvez. De vez, talvez. De vez, talvez. De vez, talvez. Talvez seja melhor despirocar. 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 Cansado eu chego em casa o William Bonner me afaga Me contando alguma fábula de algo que ocorreu Requento qualquer rango que eu valeio até meu canto E ainda nem fechei o campo e o meu corpo adormeceu Desesperado eu penso em gadalhar Pra ter sido respeitar a minha dor Talvez seja melhor despirocar De vez, talvez, de vez De vez, talvez Apanhador só com despirocar aqui no Cultura Livre E agora chegou o momento de colocar nossa vitrola pra funcionar O disco que eles escolheram Foram lá na discoteca, escolheram esse disco aqui Qualquer coisa de Caetano Veloso Um pequeno momento, um jeito E essa é a música Vamos ouvir um pouquinho, vai Era um movimento que aí Você não pôde mais Gostar de mim direito Por que a escolha desse disco E dessa música da maior importância? A gente gosta, eu gosto principalmente Do primeiro lado dele, né? O lado A é bem diferente do lado B O primeiro lado dele eu acho fantástico Porque as canções são ótimas E essa música especificamente da maior importância Ela tem um clima de Vai descendo a ladeira Rodando E vai uma história toda É, dá a sensação de que ele foi Enfim, parece que improvisando a letra em cima E deixando a música na hora e guiando ele E pra mim toca muito Parece muito natural e fluida Tem seus tempos acelerados e lentos Esse lance da letra ser bastante coloquial E comprida, uma letra comprida que nunca se repete Um pouco nesse clima Na época que eu tava curtindo muito esse tipo de música Inclusive essa especificamente Foi que eu compus Viteia Cassalis Que é bastante isso também A letra não se repete, comprida E fala sobre as coisas da vida Assim, com uma certa despretenção E curiosamente Depois eu fui perceber que Essa é a segunda faixa desse álbum Do Caetano, do Qualquer Coisa E Viteia Cassalis também é a segunda do álbum E tem uma coisa assim Da segunda faixa ser assim Me parece interessante E curiosamente foi a segunda música Que a gente tocou hoje aqui também Tudo se encaixa, né? Você muda e tudo se encaixa Entre nós Vamos ouvir mais um pouquinho E você jogando fora agora Cantar todo mundo junto Vai embora Vá Há de haver um jeito qualquer Infelizmente eu vou ter que interromper Essa música é lindíssima E da maior importância Então depois do programa Tem a faixa bônus Pra você assistir Então tem mais Apanhador só Lá tem mais música Mais papo E aí depois você vai ouvir Da maior importância Uma mulher É sempre uma mulher Etc e tal Chegando ao fim Queria agradecer a sua companhia A gente encerra com qual? Com Líquido Preto É só eu? Paulo no c***o de quem não quer Dividir esse refri com a minha mulher Que não consegue Beber uma garrafa Inteira sozinha E quer evitar o desperdício Desse líquido preto Preto e docinho Docinho e cheio Cheio de gás Que é uma delícia Traz felicidade Que é uma delícia Pra toda a família Que é uma delícia Reúne os amigos Como é que pode Tanto engordo assim Num líquido preto Preto e docinho Doce e cheio Doce e cheio Cheio de gás Que é uma delícia Te deixa gorda Ninguém sabe a fórmula Mas tem muito sódio E cura a ressaca Te faz de panaca Como é que pode Tanta mágica assim Num líquido preto Preto e docinho Doce e cheio Cheio de gás Líquido preto Preto e docinho Doce e cheio Cheio de gás